Fica agora e depois esquece, pra você não me merece Mas o jogo virou, o reto é eterno, aceito a ação E depois colheia para o parelhão Eu tô sangrando pra carar seu coração, vai Você prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar, vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai, hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar, você vai beber, vai chorar Chalo, vixê, chalo, vixê Você tá achando que eu sou secreto Passou.